Agora a gente estamos indo ao sentido do Egito Nem sabia que aqui tinha isso também Olha que da hora isso aqui O parque é muito, muito imenso mesmo Isso é louco, dá uma olhada nessa beleza aqui Ah, 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 ah Olha galera, aqui é o brinquedo, Indiana Jones, ó Da hora 140 minutos, espera Isso que é ruim, galera Esse aqui galera é o brinquedo da Ariel, ó Da montanha russa Olha a fila aí embaixo Ó Aqui vem quantas horas de fila que tá pra ir no brinquedo Aí galera, a gente vai agora na montanha russa aqui da Ariel Bem radical galera, só tem criança aqui, ó Tá 45 minutos Tá pouquinho até Então a gente vai aproveitar pra ir nele Mas eu vou ir porque minha mãe não deixou ir no senhor O Alisson Diz que tá com vergonha porque só tem criança Mas se é um bagulho só tem adulto aí não vai, caralho Galera, eu tomei três tipos de sorvete E agora eu fui tomar água, mas deu aquela vontade de dar Eu não sei se é medo ou é, sei lá Você tá com medo Caralho, o bagulho, não A fila tá demorando mais de 40 minutos O horário certo era 40 minutos demorar O bagulho já deu mais de 40 minutos Tá com certeza Agora a gente tá chegando ali na frente ali Eu acho que você vai cagar na cueca Não sei se vou conseguir filmar aí pra vocês Eu brinquei radical, acho que não pode levar a câmera Entendeu? Vou ver se vai dar pra filmar, né? Mas não prometo Olha aí galera, ó Tá chegando a hora, hein O que você achou desse barulho? A cara do bicho Esse barulho que dá medo, né? Esse barulho que assusta qualquer um Tô tremendo, mas não é de medo, é de filme Olha a cara dele Nossa, olha ele que entrou É que é rápido, né? Dá medo Uma gulha é cabulosa Uma gulha é cabulosa, né? Uma gulha é cabulosa, caralho Olha lá, ó Tem um massa daqui do Japão Que o povo fica reparando em nós Dá uma olhada na cara do japa que tá ali atrás Toda hora eles ficam, ó Olhando a gente, falando a gente e tal Aqui tem todo tipo de gente, galera Tem povo dos Estados Unidos Tem... De todo lugar, né? Disney e Cia só tem aqui no Japão, né, galera? Aí aqui tem tudo quanto é tipo de pessoa Até vai no lugar, numa fila ali Um tá falando em inglês, outro tá falando em hongô Outro tá falando em... sei lá... Isso é louco, tem todo tipo de gente aqui Roda a honra E aí que pode ter Инceu Cuidado ele Ah, eu acolto ele Ah, eu acolto ele Ah, foi possível Ah, foi possível E aí 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 Olha lá Conseguiu filmar E aí Da hora galera da hora Curtir pra calar Nem deu tanto medo se deu medo aí Da hora Curtir pra caralho Eu tentei filmar aí pra vocês no meio da perna aí Porque eu acho que não podia nem perguntei Pra que se acaso eu levasse bronca Fingir que eu não sabia da hora mesmo Não deu tanto medo Meu Deus do céu A minha tava se cagando lá Os cara com medo aqui Eu ia levantar a câmera pra pegar o Thales O Thales tava gritando ali atrás Quem tá gritando? Thales O que é Thales? O Marcondes Você vê como que eu mudo o nome Eu ia ver Isso que não tem nada a ver Tá vertendo louco Eu ia levantar o braço pra mostrar o Thales Quem que é Thales? Quem que é Thales? Pessoal o que que você tá falando? Carai falei ó Com a adrenalina levantar o braço cara Você levantou o braço? Já tava tempo? Tá Tá Quê? Vem 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 Tchau 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 Tchau! Does your world stop spinning? Does your world revolve around me? Me too, me too, me too, to, should I stop when I'm falling for me? Does your world stop spinning? Is your head spinning too? Let's go! Let's go! Let's get to the show with my friends! É a torre do terror, hein, galera? Tem que botar mamãe que tu vinha na rua, interação! Bora que bora! Hã? Ele tá aqui no meio de gente nervoso. Eu não, tô tranquilo. Toque do barriga também? É tipo um elevador mesmo. Ah, elevador, vamos ver. Aham. Na pé? Nossa, gente, imagina a hora que dá um tranco, né? É, é sentado, né? Sentado. Ah, eu quero descansar. É até a coiva pra desmaiar. Ai, galera, o que tu quer aqui dentro? Meio que da antiguidade. Rapaz, é esse mesmo caminho. Ó. Desmaiou ali, ó. Tá passando mal. Sério? Cadê? Ali já é a saída, já? Não. O moleque nem entrou e já desmaiou, pai. Ah, louca. Ai, carai! Caramba, viado. Deu um frio na barriga. Uuuuh. Uuuuh. Aaaaaaaah. Aaaaah. Aaaaaah. 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 Caralhinha. Você gravou? Mal louco, mal louco. Eu tento gravar umas partes aí pra vocês. Não sei se ficou bom, não sei se pegou. Mas, mas eu acho que pegou as gurinha um pouco ali atrás, hein? Com certeza. Pô, mas é muito louco, eu viado, muito doido, você gostou? O cara que tava assim, ó, mas morreu, hein? Muito da hora, muito da hora. Pô, mentira. Cadê nós? Ali, ó, olha eu com a câmera lá, ó. Olha eu, tem que tá filmando. Nossa, tô de cara, não consegui gravar, galera. Eu acho que eu apertei sem querer pra parar de gravar no bagulho, bem na hora. O povo tava tudo gritando lá atrás, gente. Mas caramba, mas foi da hora, foi da hora o brinquedo. Muito louco, se eu pudesse ir de novo, mas deve estar uma fila do caramba, porque esse é o brinquedo mais visitado aqui do parque. Eu recomendo pra quem vinha aqui, ó, ir nesse aqui, ó, no Castelo do Terror. Não consegui filmar, mas eles tiraram a foto lá e a gente comprou, pagamos R$1.350, alguma coisa assim na foto. Olha a Aninha ali, cara, desesperado e gritando. E eu filmando ali, no nada, né? Ali, ó, o elevador aqui, ó, sobe lá em cima, ó. A gente sobe até lá, ó. Lá em cima, lá. Aí sobe, desce, sobe, desce, cai, isso aí é louco, velho. De novo. Aí de lá de cima, lá daquele buraco ali, ó, você consegue ver o parque todo. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.